Carta na manga, Bolsonaro pode dibrar o sistema, nem tudo está perdido. Tem uma matéria que saiu um dos jornais dizendo que Bolsonaro tem uma carta na manga, que ele pode dibrar o sistema e voltar para a política. Será que isso é verdade? Será que Bolsonaro realmente tem uma carta na manga? Porque nós sabemos que o Lula... Vamos fazer uma analogia aqui. Na época do Lula, se eu dissesse a você que o Lula estava preso, ficha suja, na cadeia, ele sairia da cadeia, teria ficha limpa, iria concorrer para a eleição e voltaria a ser presidente, eu tenho uma certeza absoluta que a maioria de vocês que estão me assistindo, eu me chamar de maluco e dizer, cara, é impossível que o Lula preso saia da prisão tenha a sua ficha limpa e possa concorrer, muito menos ganhar uma eleição. Eu acho que todos nós falaríamos isso. Mas, para a surpresa de todos nós e a angústia de todos nós e a tristeza do Brasil, o Lula que estava preso foi solto, limparam a sua ficha e é presidente do Brasil. Então, será se o Bolsonaro está numa situação pior do que a do Lula? Será se a situação do Bolsonaro, quando alguém fala que o Bolsonaro pode voltar à política, é pior do que a setão do Lula ou é melhor? Então, a gente vai falar sobre isso, essa matéria interessante. Também vamos fazer um giro de notícias, algumas coisas estranhas aconteceram essa semana e eu preciso conversar com você. Então, não esqueça, galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, agora são seis horas da manhã e seis minutos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não sei se você já se inscreveu no canal. Dê uma olhadinha se você está inscrito, se não, inscreva-se. Vamos nos unir, pessoal. Nós iremos vencer essa batalha, nem tudo está perdido. Mas o que nós precisamos fazer, a nossa parte, é sempre compartilhar os vídeos, estar envolvido nas redes sociais, vamos nos unir. Vamos estar juntos, porque aí nós teremos mais chances de vencer esse jogo. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, um negócio muito louco que aconteceu aqui. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Olha só isso aqui. Para mim, tem que acabar com a polícia militar. Vejam os jornais. A quantidade de confrontos e ninguém leva um tiro. Morrem quatro, cinco, seis. Não é por preparo, não. Nós sabemos por quê. Instituir uma forma diferente de atuação na área da investigação e da repressão ao crime. A polícia militar é como reserva técnica do Exército, é para enfrentar inimigo. É este o seu papel. E é por isso que nós vemos abusos e excessos, seguidos, recorrentes. A polícia militar de Goiás é invisível. Vejam os jornais. A quantidade de confrontos e ninguém leva um tiro. Morrem quatro, cinco, seis. Não é por preparo, não. Nós sabemos por quê. Nós estamos do Estado Constitucional e Democrático de Direito. Cara, o carinha, ele diz que quer acabar com a polícia. Isso é muito estranho, né? E o governador já falou, né? Pediu o impeachment dele para ver se vai ser impeachmado. Mas é aquela coisa. Então, ele não quer a polícia. É uma afronta, né? Olha só o que ele fala aqui. Para mim, tem que acabar com a polícia militar. Tem que acabar com a polícia militar. E vamos entender, pessoal, você sabe que o nosso canal é um canal coerente, né? Então, a gente fala de todos os assuntos, né? De uma maneira coerente. O argumento de que você deve ou não mudar o sistema político, ele é válido. Por exemplo, nos Estados Unidos, não é uma polícia militar. No Brasil, já é uma polícia militar. Então, você tem uma maneira de você debater esse assunto. Eu sou pró-a-polícia. Eu acho que a polícia no Brasil, ela faz um trabalho sensacional. Nós temos alguns problemas. Toda árvore tem uma fruta podre. Isso aí é fato. Mas o Brasil já está tão perigoso. O Brasil já está com um crime organizado tão forte que, se está ruim com a polícia militar, imagina sem. Imagina sem. Então, é um absurdo você ouvir a pessoa falar um montão de asneira que ele falou. É um absurdo total. Merece ser impeachment, merece ser caçado, merece sair. Nós não podemos ter desembargadores, juízes, advogados. Pessoas nesse grau de influência, de poder, falando tanta besteira. É uma coisa inacreditável. Muito menos se ele trabalha para o Estado. Aí, menos ainda. Uma pessoa dessa, ele é roubado, ele chama o Batman. Quem é que essa pessoa chama? Então, é um absurdo total a gente ver esse tipo de situação que a gente vê aqui. Aí, eu estava vendo umas coisas aqui que você vai ficar, assim, tipo, perplexo. Você vai ficar bugado agora. Vai ficar bugado. Porque o Tachad, ele falou umas coisas aqui que você vai ficar bugado. Olha só isso aqui. Nós vamos baixar o ICMS da carne só para quanto? Para zero. Porque se a carne está cara, o que tem que fazer o governador? Baixe o imposto para ficar um pouco mais barato. O Radar... Resgataram um vídeo do Radar dizendo que vai abaixar imposto. O Radar dizendo que vai tirar os impostos? Porque os impostos aumentam o preço da carne? Será se o Tachad tem um irmão gêmeos? Porque eu não posso acreditar que esse Tachad é o mesmo Tachad que está taxando tudo. Não é possível. Mas olha só. Parece que é ele mesmo. É mais aquele problema da esquerda. Hipocrisia aguda. Fala uma coisa, depois faz outra. Vamos lá. Olha só. Nós vamos baixar o ICMS da carne só para quanto? Para zero. Uau! Porque se a carne está cara, o que tem que fazer o governador? Baixe o imposto para ficar um pouco mais barato. Baixe o imposto. Porque se baixar 10, 12, 15% a carne, já de repente você sai do rosto para a carne de segunda. Quem está na carne de segunda vai para a carne de primeira. E quem sabe vocês me convidam para um churrasquinho aqui. Cara, eu fiquei bugado. Então o Tachad, fazendo campanha, ele está dizendo que você tem que tirar o imposto. Porque tirando o imposto, as coisas ficam mais baratas. Será mesmo que ele aprendeu isso agora? Não sei, um mês de... Um semestrezinho, um meizinho de curso de economia, ele aprendeu isso? Que se você tirar o imposto, o negócio fica mais barato? Sim. Então por que ele não faz? Então é maldade, então. Então ele sabe, como ele confessou, que se você tirar o imposto, o negócio fica mais barato e as pessoas teriam condições de comprar. Então por que ele não tira? E não somente ele não tira, como ele agrega. Ele aumenta o imposto. Ou seja, é de maneira proposital para fornicar com a vida do pobre. Só pode ser. Porque olha só o Tachad aqui. Olha o Tachad. Vamos perguntar, é perfeita? Nada é perfeito. Mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu penso que é inestimável. Nós vamos figurar entre os bons sistemas tributários do mundo, obviamente que tem uma transição, então tudo isso tem efeito de curto prazo nas expectativas, na decisão de investimento no Brasil, mas tem um efeito de médio e longo prazo que vai impactar o crescimento econômico, vai diminuir o peso sobre o judiciário. todas essas confusões que nós vivemos nos últimos anos, inclusive as que eu não canso de citar, que trouxeram prejuízos enormes para o erário público, vão estar sanados daqui para frente. Então o sistema tributário vai estar blindado de uma série de práticas inconvenientes que ajudaram a erudir a base fiscal do Estado e que está nos exigindo tanto cuidado daqui para frente. Cara, é difícil, pessoal, é difícil ver, porque o que está destruindo o Brasil é você. O que está destruindo o Brasil é sua incompetência, você e do Lula. É o que está prejudicando o Brasil economicamente é uma pessoa incapacitada sendo colocada no lado econômico. O próprio jornalista esquerdista dizendo que Haddad não é um economista, ele é um político. Então eles colocaram um político para fazer economia. Quer dizer, na verdade, não está como ministro da economia, ele está o ministro da taxação. A gente tem que mudar o nome. Ele não é ministro da economia, ministro da fazenda. Não, não. Ele é ministro da taxação. Nós temos agora o novo ministério, o ministério da taxação. É isso que ele é. Não tem nada com uma coisa. Aqui, eu falei um pouco de manhã sobre isso, mas eu quero falar mais. Mas olha só, isso aqui é o momento que faz me rir. A gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo. Eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Saímos desse buraco negro? É racista? Cara, o mais interessante dessas pessoas malucas, né, que ficam querendo dividir a população, botar um contra o outro e brigar e fazer tudo isso, é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Se eu falo assim pra essa... Como é o nome dessa mulher mesmo? Eu esqueci o nome dela. Anely Franco. Ô, dona Anely Franco, eu vou mudar o nome do buraco negro pro buraco branco. Eu aposto pra você que automaticamente essa mulher vai olhar pra mim e falar assim, você tá falando de colonização. A colonização branca. Você quer colonizar até o buraco negro. Você quer botar o buraco negro de buraco branco. Porque você quer colonizar o espaço. Porque agora virou modinha, né? Todo mundo é colonizar, colonizar, colonizar. É modinha da esquerda. Então, pra você ver, o negócio é tão maluco que se você... Tá bom, você não quer que chame o buraco negro de buraco negro, que não tem nada que ver uma coisa com a do... Mas tudo bem. Vou chamar de buraco negro. Uou! Ele quer colonizar o espaço. É mais ou menos isso. É um absurdo que a gente vive hoje que você olha pra essa pessoa e tem gente que olha pro negócio desse aqui e leva a sério. Não é essa pessoa aí que tá vendo a gastância. Não é essa aí que a... falou mal lá da torcida. Não é essa aí? Não é? Que gastou tudo com viagem. Mas, pelo amor de Deus... Aí eu encontrei essa mulher aqui que eu nem sei quem é, mas ela falou umas coisas assim muito... Interessante. Olha só o que ela falou. Diferente de... A coisa está preta. Aí eles falam que o preto aí tem a ver com o negro. Não faz o menor sentido. A coisa tá preta. Quer dizer o seguinte, eu não tô enxergando. No escuro eu não enxergo. No preto eu não enxergo. A coisa não está clara. É só uma questão de antítese. Preto é antítese de branco. Então há uma imbecilidade aqui sem tamanho. Uma burrice sem tamanho. Há de ser muito imbecil pra acreditar que a coisa está preta. Carregue qualquer tipo de preconceito contra o negro. Não carrega. E isso me deixa furiosa. Porque as palavras não têm culpa da imbecilidade do ser humano. Não têm culpa. Ah, meu Deus. Eu tive que bater isso aqui pra você. Isso aqui é bom demais. Cara, as palavras... O português não tem culpa da imbecilidade desse povo da esquerda. Não tem culpa. Não tem, não tem. Eles criam essas coisas que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Cara, é um nível assim que a gente olha e fala assim pelo amor de Deus, rapaz. Eu vou dizer uma coisa pra você. Mas é verdade, né, cara? É verdade. É muito, muito, muito interessante. Vamos ao ponto principal aqui do nosso vídeo de hoje. E é essa matéria aqui que a gente vai bater um papo sobre ela pra gente entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Nós falamos... O Bolsonaro tem uma carta na manga. Eu li essa matéria aqui. Eu quero bater um papo com você e botar a minha opinião sobre isso. com poderosa carta na manga Bolsonaro pode driblar o sistema e ficar elegível muito antes do esperado. Então é uma matéria do Jornal da Cidade online e ele diz, né, com todas as letras, que Bolsonaro, ele tem uma carta, não somente uma carta, uma carta poderosa, né, que pode driblar o sistema e deixá-lo elegível. Trazê-lo de volta à política em 2026. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né. Tá a foto do Bolsonaro aqui. O que já era de se esperar de fato aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível pela segunda vez. Eu tento falar pras pessoas e tento repetir, eu tenho repetido bastante no nosso canal, às vezes quando eu vejo as pessoas frustradas, as pessoas desanimadas, tipo, acontece o negócio e o cara fica frustrado. Aí você para pra pensar, né, eu falei pras pessoas no grupo do WhatsApp, antes desse julgamento, quando o julgamento ia começar, eu falei, pessoal, esse julgamento o Bolsonaro será condenado. E as pessoas, não é possível, Fábio, tomara que não, que você esteja errado. E eu fico pensando assim, mas pessoal, eu não tô torcendo pro Bolsonaro ficar inelegível. Mas eu estou dizendo pra você fatos incontestáveis. Você tem o Alexandre de Moraes que não quer o Bolsonaro na política. O cara não quer. A maneira que ele falou do velho do arranque, o periquito, periquito, né, você entende que ele não quer, tem uma raiva, tem um ódio ali. E a pessoa acreditar que ele, por algum motivo, ia votar a favor do Bolsonaro, é demais. Então, o meu ponto é você, todos nós sabíamos que eles iriam votar o Bolsonaro inelegível. Aquela galera que tá ali ia deixar o Bolsonaro inelegível. Não é surpresa pra ninguém. Ninguém ficou surpresa, como mesmo a matéria aqui, ela fala, claro, né, o que já era de esperar. De fato, aconteceu. o ex-presidente Jair Bolsonaro até inelegível, está inelegível pela segunda vez. A decisão, novamente, é do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas jogadas, estratégias e manobras aconteceram para que esse resultado se contratizasse. Bolsonaro ainda tinha esperança, porém, dessa vez, o TSE atingiu até o general Braga Neto. Muitas pessoas acreditam ou dizem que até Michele Bolsonaro pode ficar inelegível. Porque você vê, eles tentaram colocar o Braga Neto como prefeito do Rio de Janeiro e certamente iria ganhar. E quando viram isso, porque é o primeiro julgamento do Bolsonaro, que o Bolsonaro ficou inelegível, depois teve o segundo que foi absolvido, eles absolveram o Braga Neto. Mas naquele momento o Braga Neto não era um pré-candidato a coisa nenhuma. Mas quando nomearam ou como começaram a falar, botaram o nome dele na jogada como pré-candidato, automaticamente eles deixaram ele inelegível. Ele vai até recorrer. Bolsonaro também vai recorrer. Porque não faz o menor sentido, ainda que eles quisessem derrubar o Bolsonaro e deixar ele inelegível, o que tem a ver o Braga Neto com isso? É um absurdo. Quer dizer, absurdo os dois. Mas o Braga Neto seria mais absurdo ainda. Mas por quê? Então muitas pessoas acreditam, é porque nesse momento ele seria prefeito do Rio de Janeiro. E é por isso que está acontecendo. Exatamente igual a primeira condenação. Apenas dois ministros votaram a favor do Bolsonaro. o Raul Araújo e Nunes Marques. Vamos lembrar os nomes. E é neste ponto que surge um fio de esperança. Quase como uma poderosa carta na manga. Uma possível arquição de ineligibilidade desse julgamento deve ser competência do próximo presidente do TSE. E quem será esse próximo presidente? Isso mesmo. Nunes Marques. Então o que diz a matéria é que na hora de recorrer a essa decisão nós teremos no TSE um novo juiz que vai estar em charge. Vai estar em charge. Que é o Nunes Marques. E o Nunes Marques é aquele que votou contra a ineligibilidade. Quer dizer, ele votou para Bolsonaro inocente. naquela ação que supostamente era muito mais rígida do que essa. Então muitas pessoas acreditam que o Nunes Marques e também o André Mendonça estarão no TSE lá para o 2026. Então a gente tem essa chance disso acontecer. Então é aí que está a carta na manga. Essa jogada. Esperar na hora certa. Mas essa possível reversão não para por aí. No Congresso há meses deputados estão trabalhando em um projeto de lei que pode anular o julgamento e decisões do TSE e mandar os direitos políticos de Bolsonaro e manter os poderes políticos de Bolsonaro. Será uma verdadeira reviravolta e uma resposta firme ao clima de insegurança instalado em todo o nosso Brasil. Então a matéria é bem clara. Ela explica os pontos da matéria do que eles estão falando etc. E nós temos que entender como eu falei para você no começo da live eu seria impossível eu falar para você que é impossível que o Bolsonaro volte a ser estar ilegível. Por quê? Porque o Lula estava numa situação muito pior e aconteceu com o Lula se aconteceu com o Lula porque não pode acontecer com o Bolsonaro. Ah Fábio é porque o sistema agora é contra Bolsonaro mas o sistema também era contra o Lula só que o sistema mudou então o sistema também pode mudar ou nós podemos mudar esse sistema e uma vez mudando o sistema as coisas podem acontecer. O que eu tenho que falar com você e o nosso canal é um canal da coerência o nosso canal se tornou um canal onde as pessoas vêm para saber o que é verdade. Um canal que as pessoas vêm e falam vou lá assistir o Fábio do Vida Gringa porque ele vai botar o pé no chão a gente vai ficar com o pé no chão lá. E qual o pé no chão? A probabilidade de que Bolsonaro venha voltar à política em 2026 ela é mínima. Seria se a gente botar um número aqui para ajudar seria 1% então tem a probabilidade de 1%. Só que Lula tinha probabilidade de zero e Lula voltou. Então não quer dizer que isso possa acontecer mas quer dizer que é 1%. As pessoas têm que entender o problema que é porque eu não acredito que é uma questão de justiça eu acredito que é uma questão de perseguição e a pessoa que está perseguindo não vai querer abrir essa mão. Entendeu? Então Deus abençoe todos vocês vocês têm um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida lembrando que todos os dias temos dois vídeos um às 6 da manhã e um às 20 horas. Pessoal nós estamos fazendo uma vaquinha para levantar 50 mil reais então nós precisamos 50 mil inscritos para doar 1 real. Claro que tem pessoas que podem doar 10 tem pessoas que podem doar 5 tem pessoas que podem doar 100 para quê? Comprar um computador novo e comprar um como se fosse um desse um iPad mas desse tamanho assim o tamanho ali daquele quadro aonde nós iremos colocar mapas iremos ensinar para você da eleição americana botar vídeos vamos usar bastante ou seja a gente vai melhorar o nosso estúdio então se você quiser ajudar no Pix a gente vai fazer isso tá? Eu vou comprar em dois anos que eles dão aqui a promoção de dois anos com 0% em dois anos então vai ajudando a gente quem puder e nós iremos crescer juntos tá bom? Deus abençoe a todos vejo vocês no vídeo das 20 horas Deus abençoe a todos e aí